Música Gente, estamos aqui na espera do McDonald's Olha gente, de óculos, tudo bem? Tudo bom? Estamos mais uma vez no carro Olha, esse momento espera Me faz muito lembrar de momentos aqui, né Henrique Schalmann Inclusive de pessoas que andam assistindo vídeos meus no YouTube, né? Fica a dica Momento de espera Aqui agora a gente vai comer um lanche Big Tush Babado Já foi já um iogurte de frutas vermelhas Aqui tem um suco de laranja do Pedro E uma coca minha Tem alguma coisa a dizer? Fizemos quatro eventos hoje, já tiramos a maquiagem que eu sou obrigado E Bi, olha no relógio, cai no relógio, ó Cata a hora que é E a gente no McDonald's da Henrique Schalmann Aqui a hora, aqui ó A Homem 34 Uma e trinta e quatro da manhã A gente no McDonald's da Henrique Schalmann Que a gente é bonita Você sabe, né? É o que tem, porque pessoas que tem condições São pessoas que vêm para o McDonald's nessa hora Pessoas que não tem condições São pessoas que marcam o McDonald's o mês inteiro com os amigos E vão com um horário determinado, né? Fazer o quê? Mas, o que você tem a dizer agora? Barulhos? Foi bem o evento lá? Foi luxo E depois viemos para a Bela Vista Foi luxo também Tirando que o GPS não achou a rua 48, né? Ai, eu só quero te ver aqui Mas, meu Deus Porque se você sabe que a gente é menina Chamou, a gente vai www.nb.com.br E se você não tem internet em casa, vai No micro-ondas, aperta a tecla pipoca Beijo E aí, ele aparece lá dentro Beijo